E aí, meu povo? Olha a realidade aqui passando na sua cara, minha lavanderia. Isso aqui, gente, tá arrumado, tá? Tô com alguns produtos dentro daquela macia, armei esse varal de chão, coloquei um papelão em cima pra colocar algumas coisas aqui em cima, porque a gente tava sem onde guardar. A visão já era da minha lavanderia, né? Vindo pra cá tem a pia, a máquina, o cestinho. Aqui vão vir os quadrinhos, né, que eu já mostrei pra vocês no Instagram. Os quadrinhos que vão ficar aqui nessa parede, que são esses ali. E a ideia inicial aqui era fazer um balcão, um armário, aliás, ali. E aqui um balcão, né, pra ficar tudo escondidinho. Mas, a gente teve um problema nesta parede aqui, e vamos ter que trocar isso aqui e resolver essa infiltração. Então, a gente não vai fazer isso agora. A gente pegou esse armário aqui, ó, que era do meu sogro, tava lá jogado na casa dele, tava com um pouquinho de ferrugem aí, Ítalo. Pode passar, meu filho. Galera, quem quiser mandar mimos, manda aí, por favor, ferramentas, agradeço. Mimos, né? Não, aí pronto, aí ele ia amar. Ah, minha filha. Aí, ó. Aí eu vou dizer um pouco, viu? Deixa eu concluir aqui. Aqui tava tudo enferrujado. Aí ele passou essa lixadeira aí, Ítalo. Esmelhadeira. Esmelhadeira. Pra lixar aqui, tirar o ferrugem. A gente vai pintar essa porta. Novamente. E ali ele tá fazendo um suporte pra colocar esse armário na parede. Porque não dá pra ficar no chão, porque senão não tem como lavar. Aqui. Aí ele tá ali fazendo esse suporte. Em seguida a gente vai pintar, instalar. Vou colocar tudo isso dentro do móvel, até que enfim. E aí minha lavanderia vai ficar um ambiente mais habitável, digamos assim, né, Ítalo? Né? Agora ele tá pintando aqui. Essa parte foi lixada. Tá passando uma tintinha spray. E vamos pintar essa parte aqui da frente. Todinha de preto. E as portas... Opa! E as portas também vão ser pintadas de preto. Esse armário vai vir pra cá. Eu já tirei as coisas que estavam aqui. Vou colocar um gessinho agora nesses buraquinhos. Tô aqui fazendo gesso. E vou colocar pra tampar esses buraquinhos aqui. Que era do meu suporte. Vou colocar arroz e vassoura. E vou colocar outro suporte. E aí Coloquei o gessinho ali, ó. Nos buraquinhos que tinha. E Ítalo agora tá colocando finalmente o armário na parede. Aqui já vai o rol pra mostrar pra vocês. Olha a bagunça que tá aqui, ó. Ali as coisas dele, né? E aí as coisas eu coloquei pra cá. Outras aqui. E a máquina continua trabalhando aqui. Mas os buraquinhos, quando secar, né? Ali vai ficar bem menos aparente. E aqui a gente vai pintar só depois a parede. Pra ficar toda blanco só, né? Agora a gente vai colocar os quadrinhos aqui, ó. Nessa parede aqui, perto da máquina. Com essa fita 3M. Eu já ensinei esses quadrinhos lá no Instagram. Como é que eu fiz? Mostrei lá. A gente vai colocar aqui pra fazer uma decoraçãozinha aqui, né? Na lavandaria. Ficar mais simpática, né, Ítalo? Gente, ó. Os quadrinhos ficaram assim. Eu não sei se eu gostei muito. Ficou um muito perto do rejunte ou outro, não. Talvez eu mude isso. Talvez, quase, com certeza. Mas ficaram assim. E agora eu vou mostrar pra vocês geral como é que ficou a lavanderia. Até que, enfim, terminamos, ó. O armáriozinho ficou aqui. Aqui dentro tem todo o material de limpeza. Aqui em cima eu coloquei esses dois cestinhos. Um com tremedor e outro com esses paninhos. Coloquei aqui essa plantinha. Vou providenciar um vasinho pra ela. Aí colocamos esse negócio aqui pra colocar o vassoura, mope. É... A pia ficou livre. Aqui embaixo eu coloquei balde e bacia. Os cestos continuam no mesmo lugar. A máquina. E aqui ficaram os quadrinhos que eu mostrei pra vocês lá no Instagram como foi que eu fiz. Então, a visão geral é essa. Deixa eu ver aqui. Ficou bom, assim. Deu pra guardar tudo e sobrou bastante espaço. É... Aqui não tem como eu tampar, né? Como eu já cometei com vocês, tem que consertar aquilo ali. Então vai ficar assim por enquanto. Mas já tá ótimo. Já gostei demais do resultado. Porque aí, pelo menos, não ficou aquela bagunça toda a amostra. Então vai ficar pro Muhammed. Tchau, ok? E aí, pelo menos. Tchau, ok? E aí, pelo menos.